Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Esta semana é uma semana de muitas vitórias. Bolívia e Chile amadurecem as lutas populares. Antes das eleições que produziram uma vitória estrondosa de Arce e Davi, os dizeres que estavam nas ruas da Bolívia eram, especialmente em La Paz, volveremos e seremos milhões. Ou seja, os e as boluvianas e bolivianos, nas ruas, praças, nas pequenas cidades, nos grotões, nos movimentos populares, celebravam a possibilidade da recuperação da pátria e a recuperação do Aiaí. Trata-se da volta da alma da Bolívia, especialmente dos altiplanos. É a base que fundamenta a cultura dos povos nativos. Algo mais bonito e empolgante pra um povo do que revigorar sua alma, Che Guevara deve ter identificado o Ajaíu boliviano como o caminho pra disseminação da revolução no país. Por isso, pretendeu ali investir seu esforço e sua luta revolucionária. O tempo demonstrou que ele estava certo. Veja que, na Bolívia, se travou uma luta dos movimentos populares, das nações originárias dos Andes, contra uma concepção do mundo forjada pelo capitalismo, lá instalado no golpe que derrubou Evo Morales e implantou o neoliberalismo. Che, presente. E no Chile, qual é o caminho observado? O plebiscito pra decidir se seria necessária a construção de uma nova Constituição pro Chile ocorreu neste domingo. Afinal, o que está em jogo no Chile? Os comandos da campanha pelo aprovo e pelo rechaço finalizaram as atividades com atos públicos na última quinta-feira. Mais de um milhão de pessoas em Santiago, capital do Chile, aclamaram em manifestações de ruas a favor da aprovação. Se manifestaram por uma nova Constituinte, capaz de abandonar as práticas e os conceitos que estavam expressos desde os tempos de Pinochet. Os chilenos objetivavam uma nova Constituição, que abra os caminhos e exija acesso à saúde, à educação pública, gratuitas, demarcação de fronteiras e reconhecimento do direito do território dos povos originários do Chile. São milhões de pessoas. Outro componente importante é a reestatização do serviço de saneamento básico, direito de acesso à água, que foi transformada em um bem privado. Em síntese, 78% dos chilenos aprovaram a realização de uma nova Constituição, livre e com todos os seus membros eleitos para compor a Assembleia Nacional Constituinte, que dê fim ao neoliberalismo, extinguir os privilégios para as propriedades privadas, fortalecer a função social das cidades nos estados chilenos. Os chilenos querem recuperar sua soberania política, social, econômica e cultural, com o fim de descriminalização dos movimentos sociais, reconhecer e valorizar os movimentos dos povos originários dos Andes, que são normalmente criminalizados. querem revigorar a prática desses povos. e para o Paulo Guedes e Bolsonaro está aí um recado e uma decisão fundamental que seja criado um novo sistema previdenciário capaz de substituir o atual que é gerido pelas administradoras dos fundos de pensão, que aplicam de maneira privada o dinheiro dos chilenos nas bolsas de valores. Exatamente o que inventaram para o Brasil e que nós reputamos durante tanto tempo. Enfim, os chilenos que defendem uma nova Constituição entendem que devem por fim à Constituição, que é a herança da ditadura de Pinochet, promulgada em 1980, durante a ditadura militar. Com o fim do regime ditatorial de 1989, que terminou em 1989, que tinha como comandante Augusto Pinochet, iniciou-se um processo com governos civis, objetivando a consertação de partidos em busca da democracia. Ou seja, houve uma tentativa de reconstruir coletivamente os processos novos que deveriam ser instalados na busca da democracia. Ali se tentou uma articulação da social-democracia com os partidos de centro-esquerda chileno. sempre foi um sistema com muito apoio das mídias e que procurava a domesticação da população aos interesses de classe dominante que prevaleceu nos comandos políticos. Isso não deu certo. Agora, as forças populares chilenas encontraram o caminho de exigir uma nova Constituição que se livre definitivamente das heranças ditatoriais. Mais do que a mudança nas leis, há uma projeção para superar o neoliberalismo que é vigente, que é liderado por uma elite econômica completamente combalida, desgastada, esgarçada, prevalece um sistema político sob o conceito da globalização capitalista, que se baseou na ideia de Fukushima, no fim da história, na vitória do capitalismo, levando aos ataques à soberania do seu povo, prevalecendo os interesses estrangeiros transnacionais. Vou repartir para reforçar, vou reafirmar, repetir, para reforçar e fixar. Aproximadamente 78% dos votentes decidiram que haverá uma Assembleia Nacional Constituinte inteiramente eleita para essa função, com paridade entre homens e mulheres, sendo todos os seus integrantes eleitos em abril de 2021. Vejam que vitória extraordinária, que isso sirva de referência para o Brasil. Como dizem os chilenos, a vitória nesta eleição é contundente e se constitui no primeiro passo nesse caminhar em direção aos projetos populares e à construção de uma nova nação soberana. Caminha-se para a Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana, para vencer o egoísmo, abolindo para sempre o neoliberalismo e, por isso, da mesma maneira que na Bolívia, te presente, aqui no Chile, Salvador Allende presente. Enfim, que alegria e esperança para os brasileiros, vendo os bolivianos e os chilenos comemorando nas ruas e nas praças. Ou seja, os espaços públicos voltam a ser do povo. Salve o povo boliviano, salve Tchê, salve o povo chileno, salve Allende. É a hora de reconstruirmos o nosso Brasil. Vamos para a luta, brasileiros. Até a próxima semana, queridos amigos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Para a luta, se会 sharingos ding. ��서 o grupo de redes sociais ainha. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Saúde. Saúde. Saúde.